Preste bem atenção nessa situação que eu vou relatar para você agora. Nós recebemos uma denúncia de um trabalhador, ele que atuava em uma empresa de construções. Essa empresa de construções prestava serviço, presta na realidade serviço de reformas de creche do município. Acontece que eles estão, de acordo com ele, que eu vou já conversar, há cerca de três meses sem receber. O que piora a situação é que outros trabalhadores que ainda estão na mesma empresa, atuando na mesma empresa, precisaram parar de trabalhar porque não tem salário. E a todo momento que procuram o proprietário dessa empresa, a única resposta que recebem é que vai ser pago, vai ser pago e até agora nada. Pelo próprio pedido dessa pessoa que nós vamos entrevistar, nós não vamos identificá-lo, mas ele vai relatar essa situação. Nesses mais de três meses, o que vocês querem é unicamente o pagamento do que foi trabalhado, mas isso vocês não têm. Isso. A gente trabalhou pra ele, já vai desde maio. Ele fica só enrolando, fica enrolando, diz que a secretaria não repassa o dinheiro pra ele, sendo que ele pega dinheiro e ele não repassa o dinheiro. Muitos têm uns sete a oito trabalhadores que não recebem, então tem família, né? A gente trabalhou e a gente só quer o que é nosso. Então a gente fala com ele, ele não responde, manda mensagem, o pessoal liga, ele não responde. Aí a secretaria, ele fala que a secretaria não repassa o dinheiro pra ele e ele fala, ó, amanhã. Aí de amanhã ele pula pra outro dia, de dia pula pra dia seis, dia seis vai levando, vai levando, vai levando. E não só eu que reclamo, muitos trabalhadores já pararam de trabalhar porque não estão recebendo. E a gente quer só o que é nosso, porque a gente trabalhou no sol, a gente ralou, né, pra trabalhar. Então a gente quer o que é nosso, só isso. E ele fica mentindo, diz que é a secretaria que não repassa o dinheiro pra ele. Então a gente quer saber se é a secretaria que não repassa o dinheiro ou é ele mesmo que pega o dinheiro e não estão pagando a gente. Então o pessoal tava falando, não vamos trabalhar mais. E como a gente manda mensagem pra ele, ele não responde. Agora quando era pra cobrar o trabalho da gente, ele ligava, a gente atendia. Mas quando a gente liga pra ele, ele não atende. Pra ele, ele disse amanhã, amanhã sabe. Um detalhe interessante é que não é só ele. Existem outras pessoas. Agora as outras pessoas também têm medo de que algo aconteça, de alguma retaliação e assim por diante. Nós vamos ouvir um áudio agora de um outro trabalhador. Ele enviou esse áudio à nossa equipe e você vai ver. Veja o que ele fala. É o mesmo relato de também estar todo esse período sem receber. Escute esse áudio. A gente tá trabalhando desde maio e não tá saindo pagamento. E toda vez que a gente vai perguntar pra ele sobre o pagamento, ele fala que vai sair na sexta-feira ou na terça-feira e o pagamento nunca sai. Aí quando a gente vai perguntar pra ele o que que tá acontecendo, ele fala que é a secretaria que não tá passando dinheiro pra ele, pra ele repassar pra gente. A gente tem família, a gente precisa desse dinheiro pra gente se sustentar. Porque a gente tá trabalhando pra gente receber. A gente só um pai de família, entendeu? Então a gente tá procurando o nosso direito, né? Que a gente trabalha pra a gente ter dinheiro pra pagar nossas contas. E toda vez que a gente vai procurar ele, ele fala que é a secretaria que não passou o dinheiro pra ele repassar pra gente. Bom, mas esse trabalhador também relatou a mesma coisa. Ele optou apenas por mandar esse áudio por medo de algo acontecer. Mas nós vamos procurar. A empresa seria essa Miranda Construções Limitadas. Nós temos aqui, logicamente, damos o espaço aberto para o pronunciamento e também para a Secretaria Municipal de Educação. Para se manifestar se esse dinheiro já foi repassado e o que falta, se não foi, o que está faltando. Ou se realmente é uma questão apenas da empresa, se caso eles já tiverem recebido esse valor. E ainda explicar o que acontece que o pessoal ainda não foi pago. Afinal, nós estamos falando de reformas de creche e agora, logicamente, sem salário. Não tem como essas obras terem andamento. As imagens são de Clérides Tamorim e Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta.